Eu já ouvi ninguém falar de uma terra sem igual E onde tudo é paz e não há lugar no mal Almejo este lar tão puro e sem igual Mas eu não sei o dia que virá pra mim Enquanto estou aqui, começo a pensar Que neste bom lugar já posso desfrutar Enquanto vejo o nosso rito Onde nós cantando o rito Desde o março celebrando É o céu que está chegando Eu posso aqui roubar as delícias deste mar Se eu procurar viver como o meu Jesus viveu Em minha luta e dom eu posso estar em paz Pois meu viver já coloquei nas mãos do mar Enquanto estou aqui, começo a pensar Que neste bom lugar já posso desfrutar Enquanto vejo o nosso rito Onde nós cantando o rito Desde o março celebrando É o céu que está chegando O céu é aqui 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 Amém. Amém. Amém.